Galo, galo! Galo, galo! Reapresentação após jogo é assim. Quem atuou mais de 60 minutos trabalha na Academia do Centro de Excelência da Cidade do Galo. O restante do elenco vai a campo para atividades com bola. O volante Adilson, recuperado de lesão muscular e liberado pelo departamento médico, foi a novidade no treino. O atacante Adinho, em fase final de recuperação, correu ao redor do campo 1. E o astral, depois de uma vitória maiúscula, como a deste domingo sobre o Botafogo, não poderia ser melhor. Principalmente para o zagueiro Maidana, apontado como um dos melhores atletas em campo contra a equipe carioca. Eu fico muito feliz de estar tendo isso, de estar tendo essa oportunidade aqui. Eu acho que chegou o meu momento também. Eu costumo ver sempre os meus lances, as minhas atuações depois de jogos. Eu não gostei nada do meu... Mesmo a gente tendo saído vitorioso contra o Santos, eu não gostei da minha atuação contra o Santos. E eu acho que foi um jogo também para mim me redimir comigo mesmo. Eu acho que, até pela questão da confiança, foi um jogo bom, um jogo que todo mundo se ajudou. E tem que continuar assim para que a gente consiga manter uma sequência boa de vitórias. O Atlético terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em quinto lugar com 33 pontos. E o melhor ataque da competição, com 36 gols marcados. O desafio agora é manter-se firme na briga pelo título. O próximo desafio será quinta-feira que vem, às oito horas da noite, contra o Vasco da Gama, na Arena Independência. Para somar mais três pontos, o Galo conta com a força da equipe, mas também com o talento individual de seus atletas, como o colombiano Jimmy Chara. Ha sido boa, aproveitando cada treinamento para prepararme de melhor maneira, para ter boas atuas atuas. Sabia que não ia ser fácil, mas as coisas pouco a pouco se foram dado. Hemos chegado ao nível que se está buscando, que pretendemos para afrontar este campeonato. Cabo, cabo!